Posso dizer que é o único blog que eu tenho um saco de ver, de frequentar toda hora, que provoca a minha curiosidade e que presta um serviço realmente. Todo mundo vai no blog para saber do que está acontecendo na cidade. Isso tudo de uma forma irreverente, de uma forma mais equilibrada possível, sem perder o bom humor, sem entreter. Eu acho que não só o blog, como também trabalho com o cinema, o papel do cinema é, antes de tudo, entretenimento. Manter as pessoas sentadas numa cadeira, uns 45 ou uma hora de duração que for o filme, e que elas permaneçam na cadeira sentada. E o blog é assim. Eu acho que eu só me dou satisfeito quando eu leio ele até embaixo. Eu acho que é um grande vereador assinando o nosso reconhecimento, para que a gente possa abrir uma outra CPI, com o vereador Paulinho Carvalho. E só não temos quatro assinaturas aqui, porque o vereador Ademir Vermelho, mais uma vez, eu quero olhar no seu reino, vereador. Mais uma vez eu quero dizer para o senhor que é a palavra do senhor Freire. O senhor não tem palavra. Mais uma vez. O senhor, desde que na manhã, esteve reunido, esteve dirigindo para o seu partilho e falou que assinaria. O senhor esteve reunido com ele até o Cláudio Melo. O senhor me ligou, eu liguei para o senhor, o senhor falou. Até poucos minutos antes de começar a sessão, o senhor falou. E mais uma vez a palavra do senhor veio lá. É bem que as pessoas saibam mais uma vez disso. Do meu passado, eu tenho passado e de base. Então venha me dizer que eu não tenho palavra. Por favor, falem na hora que o senhor tiver uma palavra. Agora não. Agora o senhor tem que escutar. É a segunda vez que o senhor já vem com essa história. Vida limpa, por verdade. cidade, eu estou aqui há 40 anos seu presidente, eu não posso ser acusado assim publicamente eu gostaria de assinar muito essa CPI gostaria mesmo mas acontece o seguinte eu encerrar se eu sou menos de uma comissão eu não posso estar assinando em outra então eu não acredito no meu trabalho que será um clínico as claras, todos participarão eu não tenho nada a esconder eu não peguei dinheiro de ninguém eu não tenho nada a esconder, eu quero apurar os fatos aliás eu nem queria participar de comissão nenhuma, como o senhor tanto faz questão de participar eu, me impuseram me convidaram, me deram essa incumbência e eu vou desenvolver como tudo eu fiz muito corretamente, honestamente na minha vida todos que me conhecem sabem disso não venha o senhor agora que chegou de paraquedas nessa cidade há poucos anos e dizer isso não venha que seu passado é muito sujo por favor explicar certo pessoal leia leia o projeto de lei número 002 barra 2 mil horas nós precisávamos por favor não vai aceitar a discussão paralela Por favor Por favor Por favor A saúde está na casa Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos falar em Que essa pessoa sai Continua Por favor Muito obrigado Sr. Presidente Voltando ao tema da CPI Nós discutimos isso com as nossas salas E eu estou reiterando A vossa excelência A oportunidade De fazermos um convite Oficial Para a OAB Nossa televisão Federação da Associação de Moradores Além daquela chiqueira participar Entre outros que no momento Eu não dei agora do nono Mas todas estão convidadas A participar Dessa CPI Que já está instalada nessa casa A OAB é bem vinda aqui Para ajudar a gente nessa comissão Está aberto Para a OAB nomear Um representante Pode ser Qualquer pessoa que a OAB Nomear junto com a comissão Vai ser aceito E muito bem aceito E todos vocês Podem participar aqui também No plenário Para a gente Para ajudar a comissão Nós sabemos, Sr. Presidente A CPI foi aberta Com duas assinaturas No primeiro momento Apresentada com dez Logo a fora O Sr. Vereador Vaquinho E o Vereador Claudio Melo A quem eu tenho muito respeito Assinaram também No começo de uma data, Sr. Presidente Todos sabem Que nós tivemos Um acontecimento Na cidade Do Diário Oficial Falsificado Foi exatamente isso Que aconteceu E eu também Naquela ocasião Apresentei Nessa casa O pedido de CPI E por incrível Que falei, Sr. Presidente Nós tivemos Três assinaturas Só tivemos Aliás, minhas Três Vamos ver Fazer transferência Três Tivemos a minha A do Paulinho Carvalho E a do Teixeira E até hoje Nós não apuramos Agora Convido O Vereador Claudio Melo Convido O Vereador Vaquinho Se são pessoas Que eu respeito Pessoas Que eu respeito Que estiveram comigo Inclusive na presidência Até o final E iriam votar comigo Até o final Se eu fosse tão ruim Que não estariam comigo E ficaram comigo Até o final Foram homens Coisa que alguns não foram E eu não vou citar nomes Eu poderia citar, Sr. Presidente Mas eu vou citar Você também não participaria Como eu sei que outros Vereadores nessa reunião Que vocês tiveram Também se manifestaram Dizendo que não gostariam De participar E eu O Vereador Paulinho O Vereador Vaquinho Que assinamos a segunda CPI E queremos trabalhar Não podemos trabalhar Na verdade O que está colocado É que os nossos pais Não querem dar as prerrogativas Que nós temos Como presidente, relator e vocal da CPI Você participar da CPI Sem estar investido Das prerrogativas do cargo Você não pode votar Você não pode decidir Você vai acompanhar E aí se há interesse realmente Se investigar E aí são vários fatos É outro Que quando se propõe Uma segunda CPI Não é para ter duas CPIs Investigando o mesmo fato Nós queremos Que cada CPI Dê bruce sobre um fato determinado É, acho que Se querem que a gente ajude Assina a CPI Para a gente poder Requisitar documento Pedir que é o exigilo Ir ao judiciário Por que participar Sem as prerrogativas É, na verdade Querem que a gente Seja só Legitimador As pessoas têm que pensar Um pouquinho Para poder falar, seu presidente Com o passado Eu fiz parte Da comissão de educação Como faço novamente E o presidente Era o vereador Primeiro secretário Um fiasco Um fiasco Um fracasso Como presidente Da comissão De educação e cultura Se não fosse Um releio Que sai tudo E que auxilia muito Se não fosse A Rosane Minha coordenadora De gabinete Essa comissão De educação e cultura No ano passado Não teria avaliado nada Nada Absolutamente nada O assessor Que foi colocado Que eu respeito Pessoalmente Como pessoa Fraquíssimo também Fraquíssimo Então O projeto Um projeto Fadado Ao fracasso Provou a incompetência Dele Na comissão De educação Eu falei Eu falei Quando nos grandes debates O senhor Começava a chorar O senhor Saia mais cedo O senhor Começava a tremer Eu não ataquei A vida pessoal Do senhor Só tem que ter maturidade Para saber Que o discurso Aqui é político As discussões São políticas A gente difere No campo político Mas tem que respeitar Um ao outro Quantas discussões Sejam como já tivemos Aqui dentro E nós saímos aqui Perdão Desculpa Se fui vício Se fui afro Agora O senhor Falou E eu quero que conste Se já não sabe Eu quero que conste Que o meu passado É sujo Eu quero que o senhor Prove Com todas as letras O que o senhor falou Eu quero que o senhor Prove O senhor falou que eu caí De paraquedas Nessa cidade Caí sim Mas de paraquedas Pode ter caído o senhor Que também não nasceu Nessa cidade O senhor também não nasceu Nessa cidade Eu tenho uma família Muito digna também E o passado que eu tenho Foi lidado pelo meu pai E pela minha mãe O senhor não conhece O meu passado Não conhece O meu passado O que o senhor está falando Então o senhor Manere as palavras Do senhor O senhor Manere as palavras Do senhor Assim como o senhor Falou que não é moleque Eu também não sou moleque Eu também não sou moleque Então eu espero Vou falar com o senhor De novo Respeito o senhor Como homem Respeito a família Do senhor Agora o senhor Não venha falar Que o senhor Que o senhor Não conhece O meu passado O senhor não sabe Quem eu sou O senhor não sabe Onde eu nasci O senhor não sabe Onde eu trabalhei Você não conhece Para voltar atrás Nessa segunda CPI A trabalhar Por que não Outro foco Por que não Outra CPI Já que nos convidam Para participar Da que está instalada Mas querem que a gente Participe Como ouvintes Então é um apelo Que eu volto a fazer A todos os pais Peço ao presidente Arley Que declarou publicamente Na última eleição Na última sessão Que apoia a segunda CPI Presidente Arley Eu peço a vossa excelência Que converse com Os vereadores ainda Que não assinaram Nós queremos avançar Não adianta A primeira CPI Apurar um fato Aí chega uma conclusão Seja ela qual for De não ter provas suficientes Ou de ter provas E continuar Mais dez dúvidas Mais dez questões Que não foram apuradas A crise política Vai permanecer Bom Nós fazemos esse apelo A primeira CPI Tem noventa dias Nós podemos abrir A CPI A qualquer momento Basta mais uma assinatura E na verdade O risco que nós estamos correndo A cada dia Que não se assina a CPI É que no final Da primeira CPI Chegue o resultado Que for Continuará O povo na rua O povo conduz A quanto? A tudo que está sendo denunciado É a nossa responsabilidade Uma, duas, três, dez CPIs Tirar a cidade do buraco Aliás Tirar esse prefeito daí A primeira coisa Que ele tem que fazer Para mudar o rumo da cidade E tirar o prefeito Indícios tem mais que o suficiente Até porque A má gestão do dinheiro público Já é um indício Para ele ser caçado Jamais na história De Teresópolis Nem daqui a 500 anos Nós não vamos sair para ver Nós jamais vamos ter um prefeito Tão incompetente igual esse Inoperante Inerte Inerte Incompetente Superbo Eu fui Rotulado Na imprensa Em todos os meios de imprensa Eu e o deputado Milton Salomão Fomos chamados de oportunistas De traidores De traidores Porque entramos na justiça Para combater uma Contratação No mínimo Irresponsável E hoje Na manchete do jornal Me aparece Jorge Mário Decide investigar a RW